Desenhei seu nome Na verdade me esqueceu Fiz um pedido para as águas te buscar Com suas ondas te falar Mais profundo é meu amor Ter notícias por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu Vem como o vento, vem, vou te esperar Eu não consigo mais ficar na solidão Meu coração vira um oceano de paixão Vem enxugar meu rosto molhado De pingos do mar Mais profundo é meu amor Ter notícias por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu Vem como o vento, vem, vou te esperar Vou te esperar, vou te esperar Vou te esperar, vem Vou te esperar, vou te esperar Vou te esperar Desenhei seu lume na areia junto ao meu Será que você na verdade me esqueceu Fiz um pedido para as águas te buscar Com suas ondas te falar Mais profundo é meu amor Ter notícias por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu Vem com o vento, vem, vou te esperar Eu não consigo mais ficar na solidão Meu coração virou um oceano de paixão Vem enxugar meu rosto molhado de bimbos do mar Mais profundo é meu amor Ter notícias por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu E vem com o vento, vem, vou te esperar Vou te esperar, vou te esperar, vou te esperar Vou te esperar, sim Vou te esperar, vou te esperar, vou te esperar Obrigado.